Eu não sou fiel, amor. Eu tô te dando troco. Você não entendeu ainda? Mas eu não te traí. A gente nem namorava de verdade. Você me traiu. Fala, ousados. Cris e Greg aqui. Ao contrário, né? Cris e Greg aqui. Tô aqui com o Guga hoje. Ele procurou a nossa produção. Ele disse que viu o nosso canal no YouTube, viu nossos vídeos, né? Sim, sim. E entrou em contato com a gente pra gente poder abordar ele e a namorada dele. Ele disse que tem uma surpresa e eu não sei o que que é. Tem coisa boa ou coisa ruim? Tem os dois. Eu acho que tem um pouco de tudo, então... Misericórdia. A gente tá se encontrando aqui nessa praça. A gente tá esperando a esposa dele chegar. Esposa ou namorada? Namorada. A gente tá esperando a namorada dele chegar. Assim que ela chegar, a gente vai abordar eles, tá bom? Não esquece de se inscrever, curtir, deixar o like, comentar e marcar um amigo e comentar o que você tá achando dos nossos vídeos, beleza? Amigão, pode ir lá pro seu ponto de encontro. Já, já a gente vai lá, beleza? Assim que ela chegar, você vai lá. Vai com Deus e seja o que Deus quiser agora. Ó, pessoal. Os dois estão descendo aqui, ó. Assim que eles chegarem, eu já vou abordar eles. E vamos ver o que vai dar. No último, pedir em casamento. Espero que seja isso também. Ou fala que tá grávido. Não, não dá pra ele falar que ele tá grávido, né? Olá, pessoal. Beleza? Olá, tudo bem? Você me parece familiar, hein? Tá zoando. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, beleza? Prazer. Então, só de boa aqui? Só de boa, passeando. Só passeando aqui. Só passeando? Tranquilá, só a gente tá dando um rolezinho. Tem hora marcada ou não? Não. Tá de boa? Tá afim de ganhar grana? Quero. Tá afim de ganhar grana? Ah, a gente queria passear, na verdade, né? E passear com uma grana no bolso? É melhor, né, cara? Melhor, né? Ó, então, é o seguinte. Vocês são namorados, casados? O que vocês são? A gente é namorado, mano. A gente já tá bastante tempo junto. Dois anos, né, amor? Sim, dois anos. Se amam? Bastante. Se consideram fiéis ou infiéis? Fieis, com certeza. Mano, ela é a mulher da minha vida, cara. É, você ama ela? Com certeza, mulher da minha vida. Então, beleza. Ó, vamos só vir aqui pro cantinho pra explicar o quadro pra vocês? Como vocês falaram pra mim que vocês consideram fiéis e gostam de uma graninha, a gente tá aqui com a proposta do quê? De ficar cinco minutos com o celular de cada um desbloqueado pra ver se a gente acha um ato de infidelidade e eu falo um cachê de cem reais pra cada um se vocês dois for fiel. Pode ser? Pode ser. Ó, topou? E você? Pode, acho que sim. Pode, pode. Começa com quem? Com ela, né? Aê, qual que é o seu nome? Samanta. E você é o? Guga. Guga. Ela tem bastante redes sociais, então acho que tá na hora da gente dar uma olhada, né? É? Melhorzinho aí. Por quê? A não ser eu, nunca entrei nas redes sociais dela, então eu acho que a gente... Será? Dá uma bisoiada, né? Uuuh. Já teve algumas... Olha ela apagando as coisas. Não, tá apagando nada, tô colocando minha senha. Toma. É seu. Teve algumas histórias aí. É meu? É seu. Todo meu? Todo seu, não tenho nada a esconder. Vou entrar no seu Instagram aqui, enquanto isso vai me falando, vocês se conheceram como? Balada. Balada? Uma balada. Nós fomos com uns amigos, né? Era amigos, era o aniversário de um amigo, na verdade, em comum, que a gente tem em comum, e foi lá que a gente acabou se apaixonando. Você é meia biluteteia das ideias ou sai de boa? Ela é bem... Você quer saber a verdade? Eu quero. Ela é bem doidona. Você pode colocar a máscara só pra dar continuidade aqui? Claro, mano. Sim. Com certeza. Então a mulher é fiel? Sim. Muito fiel? Muito fiel. Mano, ela é o amor da minha vida, velho. Ela é muito fiel e eu também sou muito fiel a ela. Beleza. Você falou pra mim que você é a churupita das ideias? Eu sou. A vida é bela, a gente que estraga ela... Isso aí. Dá uma voltinha pra câmera. Aí já tira a ação aí, velho. Dá uma voltinha também, então. Vem cá. Então vamos lá. Dá uma voltinha, vai. Você dá uma voltinha. Aí, bundão, hein. Quem que é Thiago? Thiago é um amigo. De boa? De boa, tranquilo. Tu conhece Thiago? Mano, eu nunca ouvi falar desse Thiago, velho. Vou entrar na conversa aqui e a gente vê o que é, beleza? Beleza, tranquilo. Quem é Thiago, amor? É um amigo. Amigo da onde? Ah, nós estudamos juntas. Do hospício, né? Ah, eu também. Ele também era do hospício juntinho comigo. A gente fugiu juntos. Sério? Do hospício. Do hospício. Porque você não comentou nada. Ela nunca comentou Thiago, amigo. Porque ele é um amigo distante. A gente nem tem tanto... Tanta conversa assim, amor. Esses dias ele só manda mensagem pra saber como eu estou. É, mas sua ave, ela tem bastante amigo. Eu conheço vários amigos dela, então tranquilo. O que é a clínica, Manoel Zidoro? Que ele está te chamando pra ir? Ele está te chamando pra ir pra clínica? É a clínica dos loucos. É o que ele está chamando? É a clínica dos loucos. Quem é, amor? Onde que é isso? É a clínica dos doidos. Ué, amor? Ele é louco? Eu também sou. Produção, tá com o diazepam aí na bolsa pra dar pra ela? Ué. Amor. Não acredito. Deixa eu te fazer essa cara, amor. Vamos pra outra aqui. Cara de sempre, amor. Vamos pra outra aqui. Oi. Tá bem? Mostrei. Ela deve estar nervosa, né? Tá estranha, né? Tá escondendo alguma coisa? Ela está escondendo. Abraça uma árvore. Vou abraçar. Dá um abraço uma árvore. Aê, energias. Eu também vou. Ele é ciumento. Na árvore? Ela não pode abraçar uma árvore junto? Então vamos continuar. Mas ele tem ciúmes. Ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser. Sim, ela pode fazer o que ela quiser, contanto que... Haja consentimento. É, entendeu? Não seja o tanto que ela quiser. Uma traição, por exemplo, sabe? Então, tipo... Não, isso não tem entre a gente. Não, só. Eu também confio nele. Muito. Sim, ela... Eu confio demais. Ela está o tempo todo comigo. Sim. Ela está me contando tudo. As coisas que ela faz, ela sempre manda mensagem para avisar. Então a gente está lado a lado o tempo todo. Ele me deixa muito empada. O único problema é o psicológico só, né? Ah, porque é a vida, né? A gente tem que ser feliz. Quem é esse Afonso aqui? Ah, ela é meu professor na faculdade. Você fez faculdade de quê? Fiz faculdade. De artes. Ela fez faculdade. Ela não está fazendo mais. Eu fiz faculdade de artes. Você que era filosofia. Não, era artes. Beleza. Acho que você ainda tem um contato, amor. E psicologia também. O que? Você fez psicologia? Eu fiz psicologia. Misericórdia. Estou usando. Por que você tem um contato dele? É o meu professor, para tirar minhas dúvidas, né, amor? Mas já não acabou a faculdade? É, só não... Acabou, mas é sempre bom ter um contato com alguém inteligente acima de você. Te chamou de burro. Ela está me chamando de burro na minha cara. Nenhum momento. Chamou de burro. E aí? Chamou, amor. Um professor não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver. Então os professores não são para casar? Não, ele é velho, feio. Se fosse novo, podia, né? Não, também. Eu já tenho meu pai, eu amo ele. Você é professor? Amor, eu te amo. Não, com certeza não. Você é o quê? Eu trabalho com bico, né? Faço vários bicos. Segurança nas clínicas de psiquiatra? Ainda não. Em casa, né? A cara dela. Você é assim que ele me conheceu? Ele que me ajudou a fugir do hospício. E esse Ronaldão aí? Quem é Ronaldão? Ah, é o meu tio. Pô, meu tio negão, meu amor. Ah. Meu tio negão. Seu tio negão? Tio Ronaldo. É, meu negãozão. Tio Ronaldo, de boa. Pode aplicar ou não tanto faz? Pode, eu amo meu tio. Tio Ronaldo, eu conheço. Tá, então vamos aqui. Gabriel. Tio Ronaldo é da família. Gabriel. Gabriel? Ixi. Gabriel. Ixi, o quê? Estou tentando lembrar. Vai que você consegue. Por que você mandou mensagem pra ele, amor? Assim, sei lá. Tá meio estranho. Eu só mandei oi, tudo bem? Gabriel. Vamos clicar no perfil, vamos. Eu acho que ele deve ser da clínica também. Eu acho que ela tá falando isso. Ele deve ser da clínica de louco. Eu tenho motivo, amor. Todo mundo é da clínica? É, agora é sério, amor. Não, desculpa. Quem é esse cara aqui? Gabriel, não tô lembrado, amor. Eu vou clicar no perfil dele. Clica. Olha as fotos, vê se você lembra de algum lugar. Eita, meu. Tem três fotos só. É, amor, não lembro dele. Mas você mandou pra ele, oi, você tá bem? Saudades. Gabriel? Ah, o Gabriel. Ai, amor. Olha como é falso. Aquele bichinho, meu amigo lindo que eu amo. É, sim. Pode confiar que é bicha. É, ele é gay. Pode deixar. Eu amo o Gabriel. Gabriel, desculpa. Eu não conheço direito esse Gabriel, amor. Por não ter lembrado de você. É o amigo do Samuel, é o namorado do Samuel. Era amigo do Samuel? Não, namorado. É que eu tenho mais amizade com o Samuel, por isso que eu tava meio assim, não lembrei muito do Gabriel. Ele é namorado do Samuel. O Samuel da Raimundinha? O Samuel da Raimundinha? O Samuel da Raimundinha? É, o Lourinho, linda. Passou ou não passou? O Gabriel, eu namorava com ele. Eu não lembro desse cara aí, mas ela tá falando, eu acredito, né? É, mas eu também tinha esquecido por causa de ser namorado do meu amigo gay, que eu amo demais, o Samuel. Eu confio em você, amor. O Samuel, amor. Você confia? Eu não sei quem é, mas eu confio, né? Ela tá se explicando muito, né? Ele não sabe quem é o Gabriel, mas o Samuel, ele conhece. É, mas eu não posso fazer nada, né? Se ela tá falando... O Samuel, amor, o Samuel você conhece, pô. Ela nos gruda de mim. Não lembro, amor. Não lembro. O Samuel, o Lourinho lá da rua, que nos gruda de mim. Eu sei da... Nossa! Eu sei da mãe dele, a Raimundinha. De manhã ele é Samuel, e à noite ele é Sabrina. Ui! Como você não lembra? E você, de dia a dia Zepan e à noite Rivotril? Sem comentário, não sei. Adoro, gente, biluteteia das ideias. E aí, mas quando é que vai ser os 100 reais? Calma, calma, rapaz. Vamos no mês. Tem mês aqui? A gente já respondeu bastante perguntas, né? Tá com pressa? De receber os 100 reais. Se você esperar um pouquinho, aí vai dar bom. Deixa eu fazer o meu serviço. Vamos lá no Mensage. Tem Mensage aqui? Não. Não? Não. WhatsApp? Tem. Tem? Vamos lá no WhatsApp aqui. Tranquilo. Pode clicar. Pode clicar de verdade. Não, mas eu cliquei mesmo. Clicou? Ah, tá. Coloca aí pra gente ver os segredos. Vamos lá. Esse aqui é grupo de família. Quem que é esse Arthur aqui? Ah, o Arthur é meu amigo. Ele trabalha comigo. De boa? De boa. Ele também é formado em artes. Junto comigo. Bem da paz, né? Bem da paz. Tu conhece ele? Conheço. E você? Eu nunca vi o Arthur na minha vida. Ah, porque ele é do meu trabalho. Do, 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 do. Ele é do meu trabalho. Deve ser algum amigo dela, ele é do trabalho. Ele é do meu trabalho de verdade. Tem várias pessoas. Por isso que ele não conhece. Muita gente que trabalha comigo, ele não conhece. Quem que é Felipe? Felipe é meu irmão. Tu conhece? Conheço, conheço. De boa? Sim, sim. Felipe é irmão dela, pô. Meu irmão. Suave? Sim. Então beleza. Lola a bola junto, sai junto. E esse Fagundes aqui, quem que é? Fota no espelho de academia? Sim, é amigo de academia. Você faz academia também? Faço academia também. Posso clicar na conversa? Pode. Ó, aqui ele tá perguntando que horas que você vai pra academia, só que você não respondeu. É, eu não respondi. Fagundes é aquele seu amigo, amor? Ele mesmo. Ah, não, amigo dela. De bom então? Ele conhece. Tranquilo, tranquilo. Beleza, ó, celular bloqueado, a mulher é fiel, agora chegou a sua vez. Você é fiel? Sou fiel, eu amo ele. Corintiana? Com certeza. Palmeirense também? Não, só corintiana. Beleza, então. Vamos lá, ó o cara pagando as coisas aqui. Não, tô colocando a senha, pô. Ah, ninguém demora três horas pra pôr uma senha. Ninguém demora quatorze minutos pra pôr uma senha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou entrar no seu Instagram, beleza? Joia, pode entrar. E aí, o que vocês gostam de fazer? Sair no parque, Instagram, pô. Mas, amor, você não tinha um Instagram. Ih, pegou. Criei agora pra recordar momentos bons da vida, sabe? Mas como você faz um Instagram e não me avisa? Amor, eu não tenho que te avisar tudo, amor. Tem que me avisar sim, a gente tá junto, eu te aviso tudo, eu dou um peido e um aviso pra você. Deixa ele terminar, amor. Como que você avisa pra ele? Não, porque como que ele faz um Instagram e não me avisa? Mas como que você avisa pra ele que você peidou? Deixa ele terminar, por favor. Pode terminar, amigo. Pode terminar. Como que você fala pra ele? Amor, eu criei um Instagram. Não, como que você avisa ele que você peidou? Ah, não, é modo de dizer. Ah, tá, achei que você avisava mesmo. Você não fala, amor, peidei. Não. Não? Não. Nem precisa. Presta atenção, amor, ele tá mostrando lá. Não, eu tô nervosa. Você não quer saber se você é fiel? Eu tô nervosa. Mas você quer saber se ela é fiel? Não, não. Não? Tá bom, o celular é bloqueado. Eu quero saber, óbvio. Por que que ele criou o Instagram? Pergunta pra ele, ele tá do seu lado. Ele vai revelar agora, amor. A gente tá junto há dois anos, Guga. Você nunca fez o Instagram, Guga? Ele não tinha, ele falava que não gostava. Guga, Instagram, Guga? É uma surpresa, super surpresa pra ela. Eu tô sabendo por um estranho. Não sou estranho. Eu não sou estranho. Eu sou vozes da sua cabeça. Não, você é um outro estranho. Eu não existo, eu não existo. Eu não existo. Eu não existo. Porque eu não ia brigar com o meu amor nesse dia maravilhoso se não fosse você. Mas eu não existo, é coisa da sua... A culpa é sua também. Mostra logo pra ela ver o Instagram. Mostra logo que eu quero ver. O que que você quer ver? Eu quero ver por que que ele tem o Instagram. Você tá falando com quem? E por que você não tá seguindo o meu? Mas não tem ninguém aqui. Ele ainda vai mostrar se eu tô te seguindo ou não. Então mostra. Então mostra agora. Você tá falando com quem? Eu quero que você mostre agora. Mas você tá falando com quem? Com você. Não tem ninguém aqui. Vai. Não tem ninguém aqui. Vai. Eu vou te dar um rivotril. Eu tenho na bolsa. Tem. Eu sei que você tem. Calma, mulher. Não. Eu quero... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Me mostra tudo. Tô mostrando aqui. Tudo. Você tá chorando? Me mostra. Calma. Vamos lá. Vai. Atenção. Por que você tem um monte de mulher e não tem eu? Quem são essas meninas? Tá vendo essa loirinha aqui? Quem é essa loira? Nossa. Essa aqui é a Amanda. E ela é a minha nova namorada. Eita. Oche. É. Como assim? Tipo assim, ela acha que ela pode sair com qualquer cara. Tem um monte de cara no celular e... Mas eu saí com qualquer cara onde eu sou fiel. Ele viu no meu celular. Você acha que eu já esqueci daquele dia que você tava no motel? Que você entrou no motel com outro cara? Não. Não esqueci. Então a Amanda é a minha nova namorada. A minha acompanhante. Ela vai tá comigo em todos os lugares. Tá vendo esse lugar aqui, ó? O lugar que eu ia te levar? Ah, então eu levei ela e... Eu não sou fiel, amor. Eu tô te dando troco. Você não entendeu ainda? Mas eu não te traí. A gente nem namorava de verdade. Sim, você me traiu. Mas a gente não namorava de verdade. A gente tava se conhecendo. Amor, você tá um ano comigo e a gente não namora de verdade? Não, a gente tá dois anos juntos. E nesses dois anos eu nunca te traí. Agora eu tô com a Amanda. E você vai procurar o seu namorado lá no motel. Eu nunca te traí. Agora você vai procurar o perigo. Mas pra que você tá fazendo isso comigo? Eu tô fazendo isso porque você não é a única pessoa que tem opções na vida. Eu também tenho. Então eu vou ficar com a Amanda e você vai atrás do seu namoradinho lá no motel. Você é a garota de motel, amor. Você é a garota de motel. Vai procurar o seu namorado lá. Peraí, só pra eu entender. Ela já te traiu alguma vez? Sim. Porque eu tenho certeza... Ela é uma p***cha, né? Não, não fala assim. Não fala assim. Tá bom, desculpa. Não fala assim. A gente tava ficando. Ele não tinha me pedido em namoro ainda. Ela me traiu com o cara dentro do motel. Eu peguei ela entrando dentro do motel com o cara. Ainda bem que foi dentro, né? Se fosse fora, ia ser pior. Se fosse fora, ia dar ruim, né? Eu tenho que quebrar a cara do cara. Então, tipo... Não, mas peraí. Deixa eu entender. Você tem certeza que ela traiu? Você viu? Vi, com certeza. E você apoia isso? Isso é verdade? Não, não. É verdade. Você não traiu? É verdade. Fala a verdade. Eu não traí você. Agora que tá filmando, você não quer. Agora que tá filmando, você não quer. Tá filmando. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Deixa eu no meu dia feliz. Então é isso. Vai procurar seu namorado do motel. Gente, mas isso. A gente tava se conhecendo. Eu tô muito feliz com o meu novo relacionamento. A gente estava se conhecendo. A gente não tem mais nada. Eu quero que você vá... Nós estamos se conhecendo. Eu vou... Não, calma aí. Então, peraí. Então você traiu ela? Sabendo? Pra se vingar. Sim. Eu dei só o troco. Eu não traí ela. Daí eu fiz o que ela fez comigo. Mas vocês dois estavam namorando? Sim, a gente tava... Não, a gente tava ficando. Um ano... Você não tinha me pedido em namoro. A gente tava um ano junto. Foi no começo. Nós estamos há dois anos juntos. Você tava namorando junto? Sim, ela ficava na minha casa de perto. Não, nós estamos há dois anos juntos. Tá vendo? Ele nem lembra. Ela é mentirosa, né? Mas você não tava namorando fixo, então? Não, a gente não tava namorando fixo. Nós estávamos ficando. Ele não tinha me pedido em namoro ainda. Ele não tinha me pedido em namoro. Mas eu vou ficar com a Amanda e acabou. É isso. E aí? Aí é que eu já tô muito bem relacionado. Ela que procura... Você faz isso comigo? Fazendo. Você que procura... Você guardou essa vingança um ano? Claro que sim. Não foi um ano. Você tá pegando a Amanda há quanto tempo já? Eu tô pegando a Amanda já tem cinco meses. E aí? Já tem cinco meses que eu tô... Praticamente traindo ela que não é trair. Eu tô dando um troco, né? Eu não percebi isso. Porque você é burra. Por isso. Fala assim não. Fora de rir. Opa. Fala assim não. Você tá rindo da desgraça dos outros? Não, não estou. Você chega aqui do nada falando que vai dar dinheiro pra nós e agora eu terminei meu namoro. Vou te falar uma coisa. Vou te falar só uma coisa. Eu não cheguei do nada. Foi ele que entrou em contato comigo. Exatamente. Eu só queria te dar um troco pra fazer você passar o que eu passei. Senti na pele o que eu senti na pele quando eu vi você no motel com aquele cara. Só isso. Agora você sabe o que é? Qual que é a sensação? Eu não tava te traindo. Você tava me traindo. Para de ser mentirosa. Que motel que era? Eu nunca mais te traí. Um de macho aí no celular dela. Se ela ver um número de alguma mulher no meu celular, ela já quer saber quem é. Eu não era mulher da sua vida. Você era mulher da sua vida. Não, não. Pera aí. Eu vou fazer uma pergunta. Luga, você sempre diz que eu sou mulher da sua vida. Eu sempre falo dela. Eu tenho 10 mulheres na minha vida agora. Não, agora eu vou fazer uma pergunta bem séria mesmo. Tá? Tinha hidromassagem no motel? Não. Não? Aí, ó. Pelo menos. Tá de boa. Tá de boa? O motel que você levou a Amanda tinha hidromassagem? Tinha bastante. A gente curtiu a noite inteira. Então, Pablo, agora eu gostaria de receber aquele cachezinho. Não sei se vai ter. Ah, pega ali com a produção. Se bem que você já tinha terminado com ela e tal. Ah, ainda. Pega ali com a produção. Beleza, fechou. Então é isso. Eu só queria te dizer que eu te desprezo bastante. Eu não gostaria mais que você me procurasse. Apaga meu número. E tchau. Falou. Dá tchau pra ele sem educação. Não. Deixa ele. Mas você traiu primeiro. Então tá suado. Não. Chifre trocado não dói. Não é que eu trai ele primeiro. Eu já falei. Nós não tínhamos nada sério. Comprometido. Sério. Aí assim você resolve com ele. Não sei se vai ligar pra ele. Pega seu dinheiro ali com a produção. E eu vou finalizar o vídeo aqui. Beleza? Beleza. Rodei, rodei. Caí no manicômio. Gente, o vídeo foi esse. Deixa a sua opinião aqui. Você acha que ele tava certo? Você acha que ela tava certa? Eu não entendi nada. Eu só botei lenha. Fiz os caras tretar. E dei o dinheiro pra eles. E é isso. Não esquece de se inscrever. Curtir. Deixar o like. Comentar. E marca um amigo pra ver isso. Que a gente fez agora. Beleza? Fui. Tchau. 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 Tchau.